Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Tem de tudo É, eu vou botar um voado 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 A raia tá lotada É, eu vou botar aqui assim, ó Vamos seguir, vamos seguir É, eu vou botar um voado 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 Aí, ó Aí, ó Não, essa aqui foi que eu peguei Esse é que eu peguei Tá doido É, acabou de caer na solinha Olha o tropinho charuto aí, ó O tropinho charuto voado aí Ninguém viu? Aí, pega ali, Japinha, pega ali, você tá voando Aí, ó, aí Cuidado aí, cuidado aí, cara É com a parede, é com a parede É pântano, cortei de novo Bora, tropa Aí o Rafael aqui, ó Rafael, vamos pegar a espirra voada aqui Aí, ó, cortou aí, ó Minha mão pegou lá Aí a outra voada, três aí, ó Aí o tropinho raio aqui Os parceiros pegou o rio Aí, ó, tô lotado, ó Aqui, ó A voa aqui, ó É, aí a voada lá Outra voada aí Olha a quantidade de voada, meu Deus Aí, outra aí Outra lá, ó Acho que é aqui atrás Aí a voada, o jurecão e trocou Pra passar Ah, eu falei que ia passar Aí, ó Aí, ó Oi Aí, ó Já veio com a rabiola aí, troca, ó Só emendar Aí, ó Aí, outra voada aí Aqui, ó Outra voada aqui, ó Cadê linha Aí, pegaram lá atrás, farota Aí, não, tem nem Aí, ó A zozinha, ninguém viu Ó Ninguém viu a zozinha A menina vai pegar, ó Rapaz, meu Rapaz, meu Aí, ó Tá voada aí, ó Tá voada aí, ó Tá no toro vermelho E essa aqui, troca Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui Me cortaram, troca Peguei e me cortaram Olha lá Já fiquei com a ponta da linha Pararam Soltou É passadão Olha o pé Passadão Agora pegou o charuto aí Aqui, ó Parou com a raia Cortou a raia Cortou outra pipa ali, ó Cara, a gente tem sorte, ó Se não tem noção de soltar o colher aqui É um perigo A linha fica tudo no chão Tem que ter cuidado É aqui, ó É uma área apropriada Pra soltar pipa Tem que ter cuidado Aí, Nitor, aqui, ó Ó As duas Ué, tem a cara na mão do cara, mano Olha lá, ó O que que foi? Milhão Aí, botaram um folhão do... Olha a raiva daí, ó Passou Ó Vai, Milhão Tá essa raiva voando Vou voar ou vai cortar, ó Aí, lá, voar daí Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá ali, ó Onde é? Ó o bazar amarelinho Ó o tarô aí Ó o bazar amarelinho Tá lá, pegou ali, ó Aí, ó Aí, ó Cortou aí, ó Quem cortou a raia? Ó o bazar amarelinho Tá ali, ó Aí, outra voada aí, ó Onde? Ó o bazar amarelinho Tá lá, botando aí Vai, pra dar um tose Vai, tivinho Corta aqui, hein Oi Aí, vai Aí, ó Dá um rancão Acortou Tá no tom? Cortou Estão foi junto A trama amarelinho Ah o menor pegou, cara Ó o charuto tá voando, tá? Pegou calo Pegou calo Tá, 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 tá 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 Ah tá não, tá voada não, ó tá voada, tá não, tava voada Aqui outra voada aqui, ó, aí outra aqui, ó, tá sem linha, aí raio aqui, ó, passar, ó, tantinho, ó, abriu, aí ó Cadê a linha dela? O cara pegou aqui Abra, cortou a roda, aí pega, 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 ô garoto, segura, segura Ó, o vento tá muito forte Cheio de pico, exato E olha aquela como tá de pico feliz, beleza? Cheio, cheio E olha aquela como tá de pico feliz, beleza? Cheio da pico feliz, beleza? Cheio, cheio